A parvovirose é uma doença que ataca o sistema gastrointestinal, por isso os nossos cães ficam tão debilitados, com episódios constantes de vômito e diarreia, alimento não para no estômago, eles sentem náusea, não conseguem comer, perdem o apetite e ficam com aparência até anorexica. Seja muito bem vindo ao canal Dieta de Cão e o vídeo de hoje é sobre alimentação para cachorro com parvovirose. Para alimentar um cachorro com parvovirose, você vai ter que ter toda a paciência, todo o cuidado, porque justamente eles associam a alimentação a esse período de dor, de náusea, de vômito. Então depois que ele passou da internação, que voltou para casa, porque você não tem como alimentar um cachorro no pico da parvovirose em casa, porque ele está justamente tendo vômito e diarreia sem parar e não vai conseguir se interessar por alimento nenhum, por mais gostoso que possa parecer. A desidratação acontece muito rapidamente por causa do vômito, da diarreia, da febre. Você precisa manter o seu cachorro hidratado até que ele receba o tratamento adequado. Até que você chegue no veterinário, seja atendido no pronto-socorro, na emergência, você coloca um líquido que ele goste dentro de uma seringa, vai molhando, umedecendo a boca dele. Coloca uma água de coco, um caldo de frango, um caldo de ossos. Coloca alguma coisa assim saborosa, um líquido transparente dentro da seringa para que seu cachorro possa se manter hidratado. Depois que o seu cachorro então retornou para casa, que passou pelo tratamento ou foi internado, está tomando antibiótico, está tomando a medicação adequada, como que você faz para recuperar o peso, para recuperar o apetite, a vontade de se alimentar. Então esse cachorro que voltou para casa, que está em tratamento da parvovirose, que recebeu a medicação, tratamento adequado pelo seu veterinário, ele precisa de uma alimentação que vai auxiliar ele na recuperação, na recuperação do peso, da massa muscular que ele perdeu e que consiga ao mesmo tempo parar no estômago. Isso tem que ser feito de uma forma muito lenta, com muita paciência, porque ele não vai voltar aquela alimentação anterior de forma rápida, ele não vai chegar em casa se interessando por aquele alimento que ele ingeria antes, porque primeiro ele está com medo, está sentindo dor, está em recuperação, ainda está sentindo um pouco de náusea, então ele vai ter medo também de se alimentar. Então você tem que ter toda a paciência, oferecer alimento para ele com a sua mão, coloque o alimento na sua mão, ou através de seringa, se você souber alimentar o cachorro por seringa. Isso vai oferecer alimentação com muito mais frequência do que anteriormente, porque o cachorro não pode ficar com o estômago cheio, ele não pode sentir cólica, sentir náusea, ter dor de estômago, então você precisa ter todo o cuidado, pouquíssimo alimento com muita frequência até que ele se recupere da parvovirose e tenha, volte o apetite normalmente, como ele tinha antes. Nessa fase de recuperação, você vai perceber que é muito importante oferecer alimentação com mais densidade calórica, ou seja, alimentação que tenha em pouca quantidade, muita caloria, muita energia para que ele se recupere logo dessa doença, para que ele saia logo do quadro grave. Então, você vai querer oferecer alimentação mais umedecida também, para poder facilitar, ajudar na hidratação mais palatável, com maior digestibilidade, significa que está mais fácil para ele absorver nesse alimento, ele não precisa ficar ali mastigando muito. O estômago está em recuperação, ele precisa ter um alimento mais fácil para que ele consiga absorver mais prontamente pelo organismo. Alguns veterinários recomendam a papinha de bebê para ajudar nesse período de você oferecer mais alimentos, você pode intercalar ela com alguma alimentação especial, de repente converse com seu veterinário sobre isso. Você pode também colocar gema de ovo amassada, a gema de ovo é muito calórica, é muito proteica, tem bastante nutrientes, é muito nutritiva, vai ajudar na reposição do que o seu cachorro perdeu, porque é importante que a alimentação seja hipercalórica para ajudar o seu cachorro a se recuperar mais rápido. Para intercalar então na alimentação do seu cachorro, você pode fazer uma própria papinha em casa, amassando todos os legumes, desfiando o frango, bem cozidinho, sem pele, sem ossos, cozidinho só na água, sem temperos, então tudo muito suave, de forma bem suave, bem branda, para que o seu cachorro consiga digerir sem problemas. Com arroz bem papinha, bem molinho, você oferecer para o seu cachorro, você também pode oferecer caldo de osso, se você tem o hábito de fazer, você pode descongelar uma porção. A gema de ovo, como eu falei, ela é bastante nutritiva, bastante calórica, você pode amassar uma geminha de ovo, misturar nessa comida. Pode oferecer também o queijo cottage, é nutritivo, ele é neutro também para o cachorro, ele não tem gordura, é algo também que ajuda no sabor. Essa ração úmida em forma de pâté tem sido também muito utilizada para cachorros que estão em recuperação, que estão precisando de justamente um suporte de alta energia em pouca quantidade de alimento. Essa fórmula tem um elevado teor proteico, justamente para ajudar a manter a massa muscular do seu animal durante esse período de recuperação. Então, depois daquela fase crítica em que você dava papinha para o seu cachorro, você pode ainda continuar dando um suporte hipercalórico para ele na alimentação, sem ser em forma de pâté, mas em forma de alimento natural, através desse pet delícia hipercalórica. Ele tem muita concentração de energia também, hiperproteico e você pode misturar com a alimentação anterior. Se você não tinha o hábito de oferecer alimentação natural, oferecer a alimentação comercial seca, você pode misturar um pouco na ração, que não tem problema, pode colocar dentro de brinquedos. Você pode oferecer esse apoio, esse suporte hipercalórico em forma de alimento natural, que também vai ajudar o seu cachorro a continuar recuperando o organismo mais rapidamente. Uma informação que não podia ficar de fora desse vídeo é com relação às fezes do seu cachorro. Ele passou por esse trauma no intestino dele, então é natural que as fezes estejam bem moles de início ou que elas nem ainda tenham sido formadas. Então, você observe com o passar dos dias que as fezes vão tomando forma, vão ficando mais estruturadas como antes, mas de início elas podem estar muito, muito moles, então você não se assuste com isso. E se acontecer do seu cachorro sentir náusea, qualquer sinal de vômito, de diarreia novamente, leve ao seu veterinário com urgência para que possa controlar isso o mais rápido possível. Eu espero sinceramente que esse vídeo aqui te ajude bastante e que você possa compartilhar com quem precisa, tá? Muito obrigada pelo seu tempo, se você ainda não é inscrito no Dieta de Cão, se inscreva, porque os conteúdos são para melhorar a qualidade de vida do nosso cachorro. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.